Tem 28 processos, Rp8500, 6575-2010, dígito 10. Autorização de início de operação e teste em caráter excepcional da central geradora eólica Mar e Terra, otorgada por meio da portaria 867-2010, do MME, localizada no município de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. O processo é igual ao anterior, altera só algumas características, como, por exemplo, o número de unidades geradoras, antes era 3, agora 11, a mudança ocorre em 5 delas e por aí vai. Mas é do mesmo empreendedor, a mesma instrução, da mesma área técnica, portanto, com a mesma recomendação, portanto, vou direto para o dispositivo. Também é igual, mas de qualquer maneira vou ler, só mudando o nome da empresa. Do exposto, considerando que consta do processo, voto por autorizar a eólica Mar e Terra, geração e comercialização de energia, a celebrar os contratos de uso e de conexão ao sistema de transmissão relativos a eólica Mar e Terra, novamente, com base no parâmetro técnico encaminhado por carta, autorizar o ONS a promover a revisão do parecer de acesso da eólica, e a emitir a declaração de atendimento aos requisitos e procedimento de rede do parecer de acesso, autorizar a CHESP a emitir a declaração de aceitação técnica das unidades geradoras da eólica, e a CCE a promover a modelagem dessa usina para fim de contabilização da energia gerada, segundo os parâmetros técnicos mencionados no item 1, e determinar a SFG o afastamento da exigência de apresentação de ato referente à regularização da potência instalada da eólica Mar e Terra, para fim da liberação da usina para operação em teste e para operação comercial. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Em voto com o relator, proclamando também que a diretoria decidiu, por autorizar a eólica Mar e Terra, geração e comercialização de energia, a celebrar os contratos de uso e conexão ao sistema de transmissão relativa à central geradora eólica Mar e Terra, com base nos parâmetros técnicos da usina constante do pedido de alteração de características técnicas, com substanciado nas cartas MT-021-2012 e MT-010-2013, com as outras decisões aí relatadas pela doutora de Márcio Muita. Márcio Muita.